Olá, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou ensinar como você entrar no menu do televisor da Toshiba que é muito fácil e muito simples. Lembrando que aqui nós temos algumas teclas. Eu já fiz um vídeo desse mas o pessoal achou que foi um vídeo muito rápido que eu acabei ensinando, mas em apenas um minuto. Então nesse vídeo eu vou ensinar como você entrar no menu para você mexer nas configurações do aparelho sem controle remoto. Se você observar bem aqui, nós temos algumas teclas no painel do televisor que é volume mais, volume menos, CH e os dois CH, CH negativo e CH positivo, tá certo? Então, para você ter acesso ao menu do televisor sem controle, você vai apertar volume mais e volume menos ao mesmo tempo. Vamos lá? Pronto. Aqui já exibiu o menu do televisor da Toshiba, certo? Aqui já foi exibido o menu e com o botão aqui de volume mais e volume menos, eu vou conseguir mexer ou escolher qualquer um do submenu que o televisor tem, certo? Agora, para mim poder chegar em qualquer um desse submenu, eu vou usar a tecla SH para descer para baixo ou subir para cima, certo? Então, suponhamos aqui que eu quero mexer no volume, então eu vou vir aqui no áudio e vou apertar SH. E aqui eu tenho todas as configurações, o SH para baixo e SH para cima, eu vou conseguir mexer em qualquer uma das configurações que eu quero, tá vendo? E aí, vamos supor aqui que eu quero o grave, então eu vou vir com o SH para cima, ó, quer ver, ó, vou vir com o SH para cima e vou chegar aqui no grave e vou utilizar a tecla volume para mim poder fazer as alterações, ó, tá vendo? Ó, olha só que legal, certo? Ó, se eu quiser voltar é só apertar volume mais e volume menos, ó, pronto, ó, vou voltando, certo? Se eu quiser sair do menu, ou eu posso aguardar, ou eu posso apertar volume mais e volume menos. Suponhamos que eu quero mexer na imagem, então eu vou apertar volume mais e volume menos ao mesmo tempo, ó. Pronto, já está sendo aí exibido o menu do televisor. Pronto, agora com a tecla SH eu vou navegar aqui, ó, suponhamos que eu quero mexer na imagem, então eu venho aqui, ó, com a SH negativa, pronto, eu estou na imagem. Eu venho aqui na imagem e vou descer com a tecla SH, ó, certo? SH negativa vai descer, SH positivo vou levantar. Aqui eu vou escolher qual o item que eu quero mexer. Ah, por exemplo aqui, eu quero mexer um pouquinho na matriz aqui, ó, mix days, né? Certo, ó, eu vou vir aqui e agora para mim fazer a alteração eu vou vir com o volume mais, ó, ó, vou dar uma alterada, ó, certo? Certo, ó, beleza, aí vamos supor que eu não quero mexer mais, certo? Eu aperto o volume mais, o volume menos já volta para o menu da imagem. Suponhamos que eu quero mexer aqui no contraste da cor, então eu venho com a SH aqui e vou descendo, ó. Aqui, ó, aqui nós temos o menu da imagem, certo? E aqui eu tenho as preferências da imagem, ó. E aqui eu posso mexer, se é a cor fria, se é a cor média, se é a cor quente, certo? Eu posso retornar aqui e deixar na fria, posso deixar na quente, referência de imagem aqui, ó, posso subir aqui, posso mexer aqui, se eu quiser, por exemplo. Vamos supor que eu quero aqui mexer no cinema pessoal, tá vendo? Repare que a imagem, ela mexe, ó, tá vendo? De acordo com aquilo que eu vou mexendo, vai alterando, tá certo? Então, pessoal, é super fácil. Aí, se eu quiser não alterar nada, deixar salvo, eu posso deixar que o televisor mesmo, ele já vai sair aí automaticamente da imagem, tá? Mas também eu posso apertar aí, ó, já saiu. Então, muito fácil aí, tá bom? Então, espero aí que vocês tenham gostado. E aqui eu quero dar aí mais uma dica para vocês, tá bom? Se você quer entrar no menu, recapitulando, você vai teclar volume mais e volume menos, ó. Certo, ó, vamos lá. Volume mais e volume menos aí, ó, o menu aí, ó, o televisor. Agora, para me fazer, para me navegar sobre esses tópicos aqui, eu vou usar a tecla volume mais e menos, ó, tá vendo? Ó, agora, para mim poder mexer nesse submenu, selecionar, eu vou usar a tecla SH. SH, exemplo, vamos supor que eu quero mexer aqui em funções, então eu venho aqui na tecla SH aqui, ó, e vou mexer, ó, ó. E aí, repara que tá mexendo, ó, certo? Aqui, por exemplo, né, tá selecionado aqui título, ó, tá vendo? Selecionar título, eu vou tirar, aí eu venho aqui, selecionei, venho aqui no volume mais, no volume menos, ó, eu vou deixar ele desligado. Pronto, o televisor não vai exibir título e nem legenda, tá certo? Aí, como é que foi fácil? Então, super fácil mexer aí nesse televisor da Toshiba. Beleza, pessoal? Então, espero ter ajudado. Se você gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva. Vamos ficando por aqui e nos veremos no próximo vídeo. Valeu!